Música Era pequenininha, agora novinha cresceu E pede toda hora aquilo que o ex não deu Depois de fuma um, fica doida pra transar Viciou na minha piroca, é só sequência sem parar 5N7 pra lá dentro, 5N7 pra lá dentro 5N7 pra lá dentro, vai amor, pode sofrer 5N7 pra lá dentro, 6N7 pra lá dentro 6N7 pra lá dentro, vai amor, pode sofrer 5N7 pra lá dentro, vai amor, pode sofrer 5N7 pra lá dentro, vai amor, pode sofrer 6N7 pra lá dentro, 6N7 pra lá dentro 6N7 pra lá dentro, vai amor, pode sofrer 6N7 pra lá dentro, 6N7 pra lá dentro 6N7 pra lá dentro, vai amor, pode sofrer Era pequenininha, agora novinha cresceu E me pede toda hora aquilo que o ex não deu Depois de fuma um, fica doida pra transar Viciou na minha piroca, é só sequência sem parar Cinco em sete pau adentro, cinco em sete pau adentro Cinco em sete pau adentro, vai amor, pode sofrer Cinco em sete pau adentro, cinco em sete pau adentro Cinco em sete pau adentro, vai amor, pode sofrer O DJ não para o som, que eu já quero tomar Cinco em sete pau adentro, vai amor, pode sofrer Cinco em sete pau adentro, cinco em sete pau adentro Cinco em sete pau adentro, vai amor, pode sofrer Cinco em sete pau adentro, cinco em sete pau adentro Cinco em sete pau adentro, vai amor, pode sofrer O DJ não para o som Fica com sede, pau, adentro Fica com sede, pau, adentro Fica com sede, pau, adentro Obrigado.